e aí galerinha beleza bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal livre software e hoje nós vamos instalar o kernel tkg eu acabei esquecendo de fazer o comparativo com esse quero e vai ser o último quero que eu vou comparar tá porque eu vou mudar minha a minha metodologia de benchmark estou utilizando jogos bem antigos e eu quero trazer para jogos mais novos e então este aqui é o último é comparativo fazer nesse nessa metodologia que eu estava usando tá com jogos que eu estava usando a partir de agora dos próximos vídeos eu vou trazer jogos mais recentes e vou parar também de usar jogos nativos uma vez que nós não temos mais portes né para jogos nativos a steam investiu bastante no próton basta estão estão investindo bastante também no wine então acaba que não tá tendo porte mais para linux pelo menos portes é de peso não tá tendo mais então nós vamos passar a fazer trocar os jogos para um jogos mais recentes tá de pelo menos 2019 para cá e vamos passar a trabalhar com próton ao invés de jogos nativos então beleza vamos aprender a instalar o wine tkg pouco poucos dias atrás eu fiz esse aqui tá vendo instalando o kernel chamode tá então o tutorial é basicamente esse que tá aqui na descrição eu vou deixar na descrição desse vídeo que estou fazendo agora também para gente instalar o tkg mas basicamente é o mesmo tutorial então se vocês tiverem alguma dificuldade nesse que eu vou passar agora vocês vêm nesse chamode aqui vocês vão entender só que eu vou fazer algumas algumas mudanças é neste vídeo não vou deixar mais fácil para vocês tá então vamos lá eu coloquei aqui ó até tem um pedaço do tutorial mas o que interessa é a partir daqui eu vou colocar isso na descrição tá pra vocês vão não ter dificuldade o que acontece copia aqui ó é muito muito simples é opa é tudo igual o outro tá é o mesmo código vai mudar um pouco no final que eu vou mostrar pra vocês estão contra você aqui né abre o terminal contra o shift v pra colar tá vou mostrar pra vocês ó o ctrl shift v e enter e é só dar sim para tudo tá mesma coisa com os próximos é passos eu não vou fazer esses até o até aqui ó até o 4 porque eu já fiz no vídeo do chamode então se você tiver alguma dúvida você olha lá no chamode tá mas esses passos estarão aqui tá na descrição que até a inclusão do o caótico ao r que é um os espelhos né da onde nós vamos puxar o kernel já pré-compilado né para ficar fácil da instalação bom então beleza fazendo até o passo 5 que a atualização o que é que nós vamos mudar neste daqui nós vamos instalar o passo 6 tá e o passo 7 que nós vamos fazer que o que que vai fazer aqui ele vai instalar o grub customizer porque aí a gente não precisa editar o arquivo para puxar selecionar o kernel tkg a gente pode fazer isso via grub customizer para facilitar para quem não tem tanta experiência e até para você organizar mesmo seu grub para você selecionar o kernel que você quiser na hora da do boot tá então o que vai mudar aqui é o sudo pacman traço s grub customizer barra linux tkg o que é o nosso kernel que é o nosso kernel aqui tá vendo ele tá rodando aqui e o grub customizer como eu falei é um software que te ajuda aí a organizar o seu grub tá de modo fácil bem fácil tá o último passo é rodar o sudo grub customizer é isso aqui ele vai abrir via terminal né mas se você não quiser via terminal você vem aqui e digita quitando um side do census grub customizer grub customizer que ele vai colocar aqui nele paraalom o próprio game está aprendendo que ela quer mudar aqui bal na base mareima ok então eu vou deixar o seatingação que faz parte sua Mas é a mesma coisa do ter rodado ali pelo menu. Beleza, abriu. Ele já automaticamente já vai ver todos os kernels que estão instalados aí no seu Linux. Mas vamos supor que o tkg aqui, quando você abrir a primeira vez, por exemplo, o tkg vai estar aqui. Vai estar aqui para baixo, entendeu? Então, o que você vai fazer? Simplesmente selecionar e vir aqui nessa setinha aqui e puxar ele para cima aqui. Então, ele vai abrir lá. Vai abrir o Linux normal que você instalou com o Art Linux. E ele vai ver os outros kernels. Você somente seleciona e arrasta. Põe para onde você quiser. Por exemplo, vamos supor que você queira que o kernel tkg seja o primeiro. Então, você coloca a setinha para cima. Ele seleciona ele. Seleciona ele, setinha para cima. Ele vai lá para o primeiro. Aí, é só você salvar. E, ok. Quando você reiniciar, ele já vai iniciar com o kernel tkg em primeiro. Tá? A mesma coisa para os outros kernels. Eu quero chamode em primeiro. Clico no chamode aqui e jogo para cima. Tá? Todos esses kernels aqui estão aparecendo no meu grub logo quando inicia o Linux. E esses aqui são as opções avançadas. Caso esse aqui dê pau, né? Aí, tem o fileback init rams também. Que fica nas opções avançadas do kernel, né? Que tem um menuzinho lá avançados. Você vai selecionar lá e selecionar o kernel fileback. Beleza? Também tem outras coisas que você pode fazer aqui no grub customizer. Que eu não vou entrar nesses detalhes. Que é colocar uma imagem de fundo. Alterar a fonte. Para você deixar aí o seu grub mais bonito, né? Você pode baixar um tema da internet. Colocar, selecionar um tema, tá? Para iniciar lá com o seu grub. Aqui você muda a fonte. Aqui você tem uma imagem de fundo. Se você quiser colocar uma imagem de fundo. Fazer bem bonitinho o grub. Eu geralmente não faço esse tipo de alteração. Mas é possível vocês fazerem de forma simples. Basta vocês mudarem suas fontes. Selecionar uma imagem de fundo. Ou baixar um tema do grub customizer na internet. Salvar aqui no botãozinho de salvar e ponto. Você já tem aí um grub legal, tá? Então, esse aqui é a parte que a gente aprendeu a instalar o kernel tkg. Instalar o grub customizer. E colocar o kernel aqui. Para você selecionar na inicialização do Linux. Então, é isso. É o modo mais simples de você colocar e instalar um kernel, tá? Quem tiver dúvida, eu mostro passo a passo perfeitamente neste vídeo aqui. Que eu também vou deixar na descrição caso você queira instalar o Xamod, tá? Que é muito fácil também. Depois de você ter instalado, colocado os mirrors, né? Você pode, é só instalar sudo pacman-s-xamod e sudo pacman-s-linux-xamod-readers. E instalar e pronto. Só seguir o passo a passo no terminal. É bem fácil. Mas eu quis dar essa explanação, tá? Então, vamos agora aos benchmarks, tá? Do kernel tkg. Então, galera. Dessa vez eu não coloquei outros sistemas operacionais. Eu fiz apenas o comparativo do Art Linux. Com todos os kernels no número 6, tá? Na versão 6. Kernel nativo. Zen. Xamod. E o tkg. Esse aqui é o Steam com jogos nativos. Eu ainda não mudei a metodologia. Vou passar a mudar a partir dos próximos vídeos de Linux, tá? Então, vocês podem ver que o Xamod ganha aqui no CSGO. E o tkg empata com o Zen no CSGO. Novamente aqui no Tomb Raider 2013, o Xamod ganha. E o tkg fica aí em quarto lugar. Fica no último lugar aqui, tá? Outra coisa, antes de continuar o comparativo aqui. Fiquem até o final. Que eu vou falar certas coisas. Que não é só desempenho, tá? Isso aqui não é só desempenho. Eu vou falar... Fazer um adendo aí no final do vídeo, tá? Então, novamente aqui. No Shadow of Mordor. Quem ganhou foi o Zen. Na verdade, empate técnico, né? Entre todos os kernels. Nesses aqui. Tirando o Xamod que ganhou por um... É uma quantidade de FPS razoável. Esse aqui. Shadow of Mordor. Empate técnico, tá? Aqui no Grid Outspot. Novamente um empate técnico. Só que quem teve mais desempenho aqui. Foi o kernel nativo. Tá? O TKG ficou com 59 aqui. No Rise of the Tomb Raider. Quem ganhou aqui foi o kernel TKG. Tá vendo? Com 142. Esses aqui são jogos apenas com kernel TKG. Sem o Aine e sem o Proton TKG. Aqui é o kernel TKG puro, tá? E agora, versão Proton, tá? Então, o kernel nativo Proton. Versus o kernel Zen Proton. Versus o Xamod Proton. Versus o Proton. Experimental. E versus o Proton TKG. Então, aqui o bicho pega mais. Então, aqui com o Proton Experimental. Aqui, quer dizer. É o Proton da Steam. Com kernel TKG. E aqui. É o kernel TKG. Mais o Proton TKG. Tá? Então, Proton TKG aqui. No Tomb Raider. Em 2013. Em 2013. Ficou empatado aí com o Proton Experimental. E o Xamod ficou em 190 aqui. Aqui em Shadow of Mordor. Novamente, o Proton Experimental ficou empatado com o Proton TKG. Quem ganhou aqui nesse caso foi o Xamod. 171 para o Zen Proton. E 161 para o kernel nativo com o Proton. Que é o Proton Experimental. Tá? Aqui em Grid Autosport 2014. Quem ficou na frente foi o Proton Experimental. Seguido do Proton TKG. E o Xamod ficou em terceiro. Aqui em Rise of the Tomb Raider 2015. Quem ganhou foi o Xamod. E o TKG aqui teve um desempenho baixo. O Proton TKG. Seguido do Proton Experimental. Que também teve um desempenho baixo. Aqui no F1 2017. Nós tivemos um ganho aí para o Proton Experimental. Seguido do Proton TKG. Os outros kernels também. Então tá bem parelho. Tá bem parelho. Só que quem ganha na maioria dos casos é o Xamod. Shadow of the Tomb Raider Lutris. E desta vez comparando o Wine. Que é o Wine do Lutris. Que é o padrão que a gente instala o Shadow of the Tomb Raider. O Wine TKG. O Chrome padrão. Não é o Chrome TKG. E não é o Chrome Staging. É o Chrome padrão. Como se fosse o Wine do Lutris padrão. Aqui versus o Proton TKG. Todos com Lutris. Vocês podem ver que o Proton TKG ficou parecido com o Wine Lutris aqui. O Chrome aqui. Em seguida o Chrome. Em terceiro lugar. E o último Wine TKG. No caso do Shadow of the Tomb Raider. Aqui no World War Z Lutris. Wine. Novamente Wine Lutris versus Wine TKG. Versus Wine Cron. Padrão versus o Proton TKG. Quem ganhou neste caso aqui. Foi o Wine TKG. Em DX11. O Wine TKG ganha. E em Vulkan. Também o Wine TKG ganha. E o Wine TKG em Vulkan. Deu uma diferença razoável aqui. De FPS. Uma boa diferença. Tá. Então aqui. No caso do Wine. No World War Z. Quem ganhou foi o Wine TKG. Seguido do Proton TKG. Então bem interessante. Tá. Vocês podem ver que. No Shadow of the Tomb Raider. O Proton TKG ganhou. E o Wine TKG. Teve um desempenho ruim. Já. Aqui no World War Z. É. O Wine TKG. Teve um bom desempenho. Seguido do Proton TKG. Agora aqui. É no Geekbench. Agora só. É. O Kernel TKG. Tá. Então de desempenho. Então o Kernel TKG. Em Multicore. Teve. Ficou atrás do Zen. Tá. Ficou atrás do Zen. E ganhando para os demais. Ele é a mesma coisa. Não. A mesma coisa não. Em Single Core. Ele venceu todos os outros. Tá. Vocês podem ver. 1100 para o Kernel padrão. 1113 para o Zen. 1087 para o Shamod. E 1117 para o TKG. Então o TKG ficou em Multicore. Atrás do Zen. E em Single Core. Ele ganhou de todos. Foram uma diferença. Tirando. Uma diferença não tão grande. Apenas foi maior. Aí a diferença para o Shamod. E aqui no Superposition. Novamente. O Kernel TKG. Ficou atrás apenas. Do Kernel Zen. E ganhou para os demais. E em pontos. Ele ficou. Atrás em todos. Ele não ganhou. Ele ganhou apenas. Para o Kernel Linux padrão. Mas perdeu para os demais. Em 1080p em pontos. Em 4K. Perdeu apenas para o Zen. E em FPS. Todos fizeram a mesma quantidade de FPS. Então é isso galera. Essa foi a diferença. Mostra para vocês aqui. Como é que aparece lá no Steam. Para você selecionar o Wine. Que você quiser instalar. Lembrando que esse tutorial não é de instalação do Wine. Se vocês quiserem. Se comentem aí. Deixem nos comentários. Para que a gente possa fazer aí. Mostra para vocês como que instala. Esse tipo de Wine. Se bem que não é difícil aqui. No caso do Art Linux. Vamos supor. Vocês podem ver aqui. Que eu venho aqui em propriedades. E aqui. Em compatibilidade. Eu tenho o Proton Experimental. Tenho o TKG Proton. Que eu compilei para o sistema. Então eu posso escolher aqui. Qual Proton que eu quero. Mesma coisa. No Lutris. E agora. Eu vou também dar. Falar alguma coisa. A respeito. Que não é só desempenho. Vocês estão vendo. Que os desempenhos são bem parelhos. Mas em alguns casos. Em alguns casos. Um ganha. Em outros casos. Outro ganha. Em questão de FPS. Vocês podem ver aqui. O Proton TKG. Lutris. Wine Cron. E Wine TKG. Só selecionar aqui. E aplicar. Para rodar os jogos. Com esses. Wines aí. Diferenciados. Agora. Eu queria fazer um adendo. Por que? Vocês podem ver. Que tem diferença. Do desempenho. Porém. Não é questão. Só de desempenho. Às vezes. Você vai. Rodar um jogo. Com um determinado. Wine. Ou um determinado. Proton. E acontece. Que o jogo não roda. Então. Às vezes. Você trocando. Wine. Por exemplo. Para um Proton GE. Você baixa o Proton GE. E tenta rodar. E o jogo roda. Então. Não é apenas. Desempenho. Claro. Se o jogo estiver rodando. Com maior desempenho. Em um determinado. Proton da vida. Ou Wine da vida. Ótimo. Mas. Às vezes. Por exemplo. Ele não rodou. Com Wine. TKG. Então. Eu baixo o Proton GE. Por exemplo. Ou então. Wine. Staging. E ele vai rodar. Então. Não é apenas. Desempenho. Tá. O Wine. TKG. É um Wine. Que se diz. Melhorado. E provavelmente. Realmente. Tá. Realmente. Provavelmente. Ele vai rodar mais jogos. Do que o Wine. Comum. O Wine. Staging. O Wine. TKG. Proton GE. Geralmente. Roda a maioria dos jogos. Tá. Com melhor. Mais facilidade. Do que o Proton. Experimental. Do que o Proton. Mais puro. Do que o Wine. Mais puro. Então. Esse é o adendo. Que eu tenho que fazer. Ou seja. Eles tem algumas coisas a mais. Algumas features. A mais. Que fazem. Mais jogos rodarem. Então. Esse aqui. É o final da batalha dos Kernels. Galera. A partir dos próximos vídeos. Eu vou mudar. Os jogos. Vou arrumar. Comprar jogos mais recentes. Fazer teste com jogos mais recentes. Então. Esse aqui. É o último. E nós vimos. Que no geral. A diferença não é tão grande assim. No geral. Claro. Temos. Alguns jogos que dão. Muita diferença. Como foi no caso aí. Que vocês viram. Do World War Z. E o Wine. Né. TKG. Deu um excelente desempenho. Mas nem todos. Dão. Um desempenho acima da média. Então. A questão é. Você testar. No seu hardware. Para saber. Qual o melhor. Se adapta. No tipo de jogo. Que você quer jogar. Mas todos os Wines. E todos os Kernels. Rodam jogos. Muito bem. Isso aí. Foi a conclusão. Que a gente pôde chegar. Tem diferença. Tem. Mas não é uma diferença. Tão discrepante. Tá. Não é. Não é absurdo. Uma diferença. A diferença não é absurda. Então. A questão é. Você ver aí. Qual que você gostou mais. Qual que rodou melhor no seu hardware. Qual que você curte. Se você quer aprender também. A compilar. Também tem essa. Também. Você aprender a compilar. É interessante. Você compilar o kernel aí. Para o seu hardware. É muito interessante. Tá. Então é isso aí galera. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou dá aquele joinha. E até a próxima.